Fala galera, de volta com vocês com mais um super vídeo de volta com o jogo PS para Evolution Soccer, jogando aqui rumo ao Estrelato, jogando ainda no Londrina, já tive aqui uma proposta aqui para o time mais um time desconhecido, eu não aceitei né, quando tiver uma proposta aqui para o time que eu conheço no Brasil, aí sim, então vamos lá, dar continuidade aqui. Seus times, algo que a gente já esperava né, conhecendo a fama que elas tem de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol, que beleza. Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Chutão para frente. Lá vai ela pela lateral. Jogada só pelos lados do campo, mais uma vez teremos lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ah, esse cara passa errado. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eu sei. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha para o outro aqui, mas fácil dar certo ali. Opa. Olha só Milton como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade Mauro, e qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, é jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para ter uma de frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele fez a pauta, o juiz está certo. Esse aqui é a Copa do Brasil, né? Nós ganhamos primeiro de 1 a 0. Mas tem que logo dar para não perder aqui. Vai mandar a bola direto para o ataque. Uma boa chance por ali. E a bola chegou nele. Chegou a bola certa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Foi pau, não há nenhuma dúvida. Pô, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta, pô. Só falta isso. Joga a bola para dentro da área. Pô, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Cruzou para a área. Agora a bola é dele. A bola é só para eles. A bola é esperta no lance. Então faz o giro, já tinha alguém em cima dele. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A posição é boa. Abriu o jogo pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Bola na área. E ele aparece para o corte. E ele perdeu o domínio da bola. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? A gente está muito vantagem, né? Então, 0 a 0 aqui. Esse passo fica para a próxima fase. Ainda não há gols do jogo. Vamos para a segunda etapa. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. E foi bem na defesa, foi muito bem. Pássica, ação de passe. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Isso aí é falta e o juiz confirma. Zé Ivaldo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Fez falta, sim. Evandro. Chegou bem, recuperou a bola. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Ah, que sacanagem, né? Ih, que lugar de perder a bola. Sacanagem, que erração de passe, cara. Joga em solar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Zé Ivaldo. Meteu um bico nela. Lá pra frente. O azarão continua segurando as pontas. Azarão pra você, Milton. O time tá sabendo se defender bem e não tomou gol até agora. Mas você tem razão, é azarão mesmo. Que beleza. Se conseguirem, será um grande resultado. Lançamento por entre a defesa. Jorginho. Estava bem ali, tomou a bola. Jorginho. Fez o lançamento pra frente. Abriu o jogo na frente. Recebeu em condições de avançar. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é a tá. Mentira, nesse caso foi o mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Olha que cruzamento está sendo feito. Nossa, cara. Fui que chutava todo jeito, eu não consegui. Mandou a bomba. Ele tentou, mas errou algo. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. O cara acabou telegrando... Lá vem a bomba. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Está tentando abrir espaço pela direita. E o time parte em contra-ataque. Está tentando chegar à linha de fundo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Beteu para o gol! Chutou para longe para arrumar a casa. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Evandro! Jogou para o lado que estava mirado e foi jovem na casa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Olha o cruzamento. Está encerrada a partida. Não tem nada a ganho ainda, mas esta vitória vai dar muita moral para o time. É isso aí. Ganhamos primeiro de 1 a 0. Catamos aqui a segunda 0 a 0. E estamos classificados. É isso aí. Olá! 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 Pegar agora o Corinthians. É, pegar a pedreira aqui. Olá amigos, sejam muito bem-vindos, uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Bateu para frente. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha lá. Isso é o mesmo. Faltou pontaria na cabeçada. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria, por isso que ela não entrou. Chutão para frente. Esticou a perna, desarmou o adversário. Evandro. O time parece satisfeito com esse 0x0. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Gabriel fez o lançamento para frente. Evandro. Opa! É palma dele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Uma pancada, hein? Mas ficou na barreira. Lá vem a batida. Pro gol! Camacho. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Evandro. Tira! Calma, canhota, quem tem vez não. Chupa é sem piedade. Fica que é o primeiro gol do Londrina. Final. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O goleiro, 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 o goleiro. Foi um golaço. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Tramiro. E ele perdeu o domínio da bola. Ele procura o espaço para cruzar. Vai daí! Evandro. Gabriel. E está armado o contra-ataque. Abriu o jogo pela esquerda. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Procurou alguém ali na frente. Abriu o jogo lá na direita. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Olha o chute. Chutou para longe para arrumar a casa. Deixou para trás a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Afastou o perigo. Cazares. Acabou a primeira parte do jogo. Parece que o time joga junto há muito. Cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física. O primeiro tempo acabou, só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, ele ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. O juiz está marcando a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser da água amarela. Cazares. Cazares. Passe para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Bola enfiada entre a marcação. Belo drible, enganou a marcação. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Cruzamento feito. Tentou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Camacho. Camacho. Jogou a bola lá para frente. Enganou a defesa. Vem o passe. Lá vem. Meteu a testa na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Corinthians. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Arriscou. Gol! Uma palavra de muito longe. Um golaço que merece placa. Um golaço. Agora eles estão com dois gols na frente. Um gol com muito estilo. Golaço. O que até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do mundo, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola em destem. Everaldo deixou o marcador da saudade. Desarmou o adversário e saiu com ela. A metida de bola. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? O Corinthians colocou o sangue novo em campo. Danilo Avelar. Casares. Camilo. Luan. Evandro não está tendo vida fácil aqui hoje. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Fez falta, sim. Chegou na marcação e recuperou a bola. A bola é para ele. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. A metida de bola pela direita. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Ele fez a pauta. O juiz está certo. Lá viu o Santos. Everaldo. Fim de partida. Termina a partida com uma linda vitória para o time do Supriano. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bettinger. Na era da bola de pedra lascada, Milton, já se jogava pelas pontas. É o que ele tem que fazer, cara? Esse é o time que sabe jogar aberto pelas bandas, pelos planos, como você quiser. E eles sabem querer saber jogar assim, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. 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 E aí E aí É isso aí, bora lá para o segundo jogo aqui da Copa do Brasil, é isso aí Jogando contra o Corinthians, né? Primeiro jogo nós ganhamos 2x0 Dois gols meus, né? Lá duas pancadas E feliz ali Olá amigos, muito boa noite É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio Mas a torcida não quis nem saber Compareceu em bom número para acompanhar a partida Apesar da chuva, o gramado está em boas condições Graças ao eficiente sistema de treinagem do estádio Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje Os times estão motivados E a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols Este estádio é uma maravilha Perfeito para jogar um grande clássico Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Marlon Gil Gabriel Matheus Vital Gabriel Bora lá Fez o lançamento para frente Matheus Vital O chute Pegou mal demais Marcação em cima, forte para cima dele O cara conseguiu limpar o lance Só faltou o gol Fagner Casares Chegou junto Roubou a bola Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Está armado contra-ataque Está em boa posição Derrubou na área Pênalti marcado E é pênalti Que beleza, hein? Pênalti, cara Que isso Gol 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 de pênalti Dobrou bem para colocar o time em vantagem Esse cara bate pênalti como se estivesse batendo um tiro de meta E o time inaugura o marcador Evandro A metida de bola Olha aí, uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento A batida Vai meter mais uma vez Gol Empate, empate, empate E acontece o gol de empate A bola sobrou e ele marcou A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante O típico gol que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho Evandro Nossa, cara Não é para ter perdido esse gol, não Não é para ter perdido esse gol, cara Fagner Um empate em que sobra emoção e equilíbrio Casares Meu Deus, se ele não estivesse ali seria um lance perigoso Foi um passe curto, não deu para aproveitar Chegou na marcação e recuperou a bola Vai tentar entrar na área Bola enfiada entre a marcação Vem o passe Armou o passe Meu Deus, assim não Matheus Vital Luan Que fase Ele nem encostou na bola e fez falta Uma movimentação interessante no campo de ataque É, eles estão jogando no tal do sistema do falso modo Às vezes é um verdadeiro atacante E o deslocamento do jogador está indicando isso, Milton Como assim? Ah, é só ver pela movimentação O jogador fica aqui, vai para o outro lado O outro faz o espaço quase o que ele deixa Faz a triangulação, faz a tabelinha Enfim, se movimenta muito E sempre isso vai criar espaço e dificultar a marcação Tentou o passe Recebeu em boa posição Ele tira a bola de qualquer maneira dali Recuperou a bola de novo Evandro Evandro Está sem espaço para jogar É um craque e não se brinca Por enquanto está dando certo essa marcação Tentou o dali Ela pegou no travesse Gabriel Gil Fagner É lateral Evandro Procurou alguém ali na frente E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo O segundo jogo está bem mais equilibrado que o primeiro O time vai tentar segurar o resultado O empate está ótimo para ele Os dois times vão para os vestiários Depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado A partida está bastante interessante até agora Mal terminei de falar e a bola já está em jogo Vamos em frente Lançamento por entre a defesa Imagina só se ele fura essa bola Meteu em direção a linha de fundo Luan Matheus Vital Gabriel Matheus Vital Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Recebeu a bola Dominou a bola Pode cruzar Subi Gol Para pôr mais fogo no jogo Esse é o segundo do ladrinha É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol Evandro Gabriel Partiram da defesa para o ataque Desarmou o adversário E saiu com ela E a bola chegou nele Bola enfiada pelo meio da defesa Casares Chegou pesado E fez falta O jeito que esse cara está chupando Ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta Belo tiro mesmo de tão longe Evandro Bola enfiada entre a marcação Opa Que belém Vem a batida E é gol Terceiro de festa Acabando com a alegria do Corinthians E o time vai ampliando a vantagem Um gol de sem pulo Linda finalização Que gol fantástico Meu pai diria um gol de cinema Você pode dizer um gol de videogame Como a gente Um sem pulo maravilhoso Milton Evandro Jogou na frente Pra ver o que dá Chegou e cortou E volta a bola pro goleiro Meteu a bola pra frente Evandro E a pergunta é Pra que ficar segurando tanto a bola Ali na intermediária Se chove no mole Sem arriscar uma finalização Ele está buscando o jogo Evandro Procurou alguém ali na frente E ele recebe em boa posição na ponta Cruzou pra A Chocou Essa era a chance De ele aumentar a vantagem Ele poderia ter matado Com a ponta agora Toda que a gente querendo matá-lo Chegou a hora da substituição É um tirado aqui A batida Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Ele estava esperto no lance Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr E ele chegou ali pra tomar conta E a defesa levou a melhor na jogada Vai marcar Não vai acontecer mais nada Acabou, acabou, acabou Termine está definida A classificação perfeita Após duas vitórias Dentro de casa E fora de casa também Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar A tática e a estratégia Que dão certo É que vence o jogo Portanto, tem mais um falso Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveita 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um grande futebol na partida de hoje Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso Estamos nas quartas de final E com certeza temos mais uma chance de acompanhar um belo jogo de futebol Milton, hoje o meu coração está de mãe Acredito que as duas equipes mereçam chegar à classificação Como só pode passar uma que vença a melhor Olha que cabeçada Não conseguiu acertar de cabeça Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga pode se complicar ainda mais E o time consegue conter o avanço do adversário Meteu um bico nela lá pra frente Chegou na marcação e recuperou a bola O time parece satisfeito com esse 0x0 Evandro Evandro Tentou o passe Teremos arremesso lateral Tomou um tranco ali e perdeu a bola Bola enfiada pelo meio da defesa Lá vem ele pela esquerda Levantou bem no meio da área Subiu a bandeira Impedimento assinalado Mandou lá pro ataque Mandou lá pro ataque O lance está parado Marcado em pedimento Que novo, cara Evandro Evandro O time só quer manter as coisas desse jeitinho aí até o intervalo Sim, Milton Se conseguirem chegar no intervalo sem levar gol Vai ser quase que uma vitória Com essa disciplina toda Estão fazendo por merecer Até agora não erraram absolutamente nada Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Chegou junto Roubou a bola Foi falta E o juiz está confirmando Passe pelo alto E a defesa afasta o perigo Chegou bem Recuperou a bola Evandro Lançamento por entre a defesa E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Bola em jogo para o segundo tempo Olha, Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Olha o drible Chegou junto E conseguiu roubar a bola Evandro Procurou alguém ali na frente Aí não Tem que jogar lá pra frente E ele tenta afastar o perigo É, Mauro Se o objetivo era se defender Estão cumprindo a risca Quando eles vieram pro jogo Milton sabiam que a pressão ia ser enorme Está sendo o mesmo Mas o time está jogando com muita raça e disciplina Vai ser difícil superar essa defesa hoje É, como dizem por aí Estão sabendo sofrer Que beleza Passe pra frente Mandou pelo alto Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro Que fase As defesas estão mandando na partida É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara preparou dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né O chute Gol Tá lá Deixei o meu aqui Um gol que pode valer os três pontos Você pode reclamar do gol Isso aí, não é até replay, cara O fato é que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou O Grêmio colocou o sangue novo em campo E o time sai na frente 1 a 0 Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time Dos jogadores também Mas eu não queria estar O juiz está marcando a falta Opa Marilou pra ele Evandro Acelerou bem a jogada por ali Mandou um dali mesmo Essa saiu por cima Ele tinha mais de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Abriu pela esquerda Ih, que lugar de perder a bola Essa aí vai pra dentro da área Limpou a área ali atrás Conseguiu tirar a bola dali Chegou na hora certa Com jogada só pelos lados do campo Mais uma vez teremos lateral E ele consegue o desarme Estamos nos 5 minutos finais Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida A virada de jogo Apita o árbitro Fim da partida O time construiu uma bela vantagem Para o jogo em casa É só não levar gol Que o time se classifica É isso aí E com isso eu encerro Agradecendo aqui O meu amigo Norbert Que me ajudou muito nesta noite Obrigado não por dividir mais Essa transmissão Caro Messi e Milton Quarta de final Quarta de final Vamos lá Melhorei um pontinho Melhorei aqui 74 agora Vamos ver como está aqui Os aspectos Velocidade 32 Aceleração 87 Deixar aqui Pelo menos 85 A velocidade A diminuição Aumenta mais o drible Alguma coisa assim Melhor aqui as características Principais Ó Ó Ó Tem nesse aqui Olá meus amigos Hoje a gente vai acompanhar a decisão da vaga para a semifinal O jogo de ida foi bastante movimentado e terminou com a vantagem do time visitante Que hoje joga no seu estádio e tem tudo para sair com a classificação Para isso... Ah, ganhamos primeiro de 1 a 0, vamos lá ver o que vamos arrumar aqui agora Acerrado Espera aí Um templo do futebol É um palco perfeito para o jogo de hoje Depois da vitória suada no primeiro jogo Eles agora podem se dar ao direito de empatar em casa para seguir em frente Essa é uma torcida que costuma ser não a décima segunda jogadora Mas a primeira ou quem sabe até as 11 da equipe Eles não param de cantar um minuto e vão infernizar a vida dos jogadores adversários Toda vez que pegarem na bola Vamos ver como é que os visitantes conseguem ter mais sangue frio hoje Do que na primeira partida E se consegue fazer o jogo frio melhor Jogadores eles tem, mas precisam também saber que pela frente foi adversário duro com uma torcida apaixonada E um grande jogo por aí E o jogo já começou Partiu com a bola em direção ao gol E ele chega bem para acabar com o ataque Vem o passe Recebeu em condições de avançar Agora ele procura o espaço Depois cruza Aí não, tem que jogar lá para frente Evandro O time demorou demais para organizar o contra-ataque Desperdiçar uma jogada Faltou ser mais rápido Na hora de decidir Acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol Tomou um tranco ali e perdeu a bola Esticou a perna Desarmou o adversário Zero a zero até agora E o time vai conseguindo segurar a pressão Deu um chutão para frente Chegou junto Roubou a bola Evandro Procurou alguém ali na frente Lá vem eles de novo Partiu pela direita Belo drible Enganou a marcação Foi para o meio da área Procurou o lado do campo Foi bem ali na defesa Foi bem na defesa Foi muito bem Evandro Foi o homem gol E um dos principais jogadores Vem a batida É falta nele Está longe Mas esse cara tem crédito Dá para arriscar daí Salve o goleiro Bola difícil Opa O goleirão mostrou que está em forma O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora Nossa cara Evandro Está brigando para se impor por ali Ele é muito persistente É o custo malefício Quando você é o melhor jogador da sua equipe Todas as bolas têm que passar por você E toda hora você está muito bem marcado Fez o lançamento para frente Evandro Que perigo Essa foi por pouco Esse é um bom exemplo De como a defesa pode ser melhor No primeiro tempo Vantagem no primeiro jogo Está ajudando Desde o primeiro tempo equilibrado 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Opa O segundo tempo já está rolando Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? E ele consegue o desarme Perdeu o equilíbrio e a jogada Tentou o passe Mandou ali pelo meio Inverteu o lado da jogada Lançamento por entre a defesa Essa aí vai Subiu alto E tocou de cabeça Faltou um ponta ali na cabeça Fica mais fácil atacar Cruzar Jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Mandou dali mesmo Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O cabeceio não foi ruim Mas acabou errando algo Emendou Que bela entrada, hein, Milton? Desarmes precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu A metida de bola Olha que cruz por cima Assumiu Chegou A bola certa Evandro É a última chance de a coisa acontecer Chegou junto e conseguiu roubar a bola Chutou Defendeu O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Botou para correr Essa bola passou, hein A batida Pegou mal demais Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver nada Abriu o jogo pela esquerda Olhou e cortou essa bola Evandro Não está tendo vida fácil aqui hoje É a defesa dormindo Evandro O goleiro teve que se virar para evitar o gol Não falta muito agora Só mais alguns minutos para a vaga na semifinal O time conseguiu o contra-ataque É lateral Ah, certo passe, meu filho Substituição Vai ter sangue novo em campo O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática O Grêmio vai com tudo para cima Pode ser a última chance Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Agora é tentar tocar a bola e ó Deixar o reloginho a dar Acabou É isso aí Estamos nascer no final Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou E por mim poderia continuar até a semana que vem Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer É isso aí Agora sim, pegar o Flamengo Agora pegar a pedreira Deixar o Flamengo Pois é, meus amigos, agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição. Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga para a grande final. Para chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa e ser eliminado tão perto do título seria uma decepção enorme para a torcida. A gente espera que este jogo mantenha o alto nível da competição até aqui, com muito empenho dos jogadores. Jogadas de efeito e, claro, muitos gols. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Chegar à final é o grande sonho das duas equipes, que mereceram a classificação até a fase semifinal. Milton, um errinho de passe, um arremesso lateral mal feito, uma coisa que você pensa, está pensando outra coisa, você se perde, perde a atenção, o foco vira todo o jogo. Quando uma partida começa, você não pode cometer. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? A defesa apareceu e o cidadão ficou sem saber o que fazer com a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi bem no lance, fez o corte. Procurou alguém ali na frente. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E o juiz acaba dando uma falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. E a rascaeta. Evandro. Ele se enrolou. O que é isso? Perdendo a bola. O Flamengo. Adicionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Evandro. Está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É, não tem dúvida. É o melhor jogador da equipe. Só apertar um pouco, duplicar, triplicar. Sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. Evandro. Meteu a bola para frente. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Léo Pereira. E a rascaeta. Mandou por cima. Afastou o perigo. Chegou bem. Recuperou a bola. Chutão para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Evandro. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Tá. É isso aí, garoto. Nada de levar essa Copa do Brasil. Esse é o que eu estou aqui. É um casamento dentro do campo. E a mão da liga. Saiu o primeiro zero do placar. Mas justamente do time mais fraco, hein? Que fase. E a Rascaeta Chegou junto, roubou a bola Evandro Fez o lançamento pra frente Vem o passe E a Chupo Gol Outro passo lindo Vou fazer o segundo Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-bolto perfeito Meu Deus, perdendo por dois gols Será que é definitivo? Zenê E a Rascaeta Agora é a vez de Gabriel O assistente levantou a bandeira Olha ele chegando na frente E ele recebe em boa posição na ponta Ele procura um espaço pra cruzar A bola tá... Meteu a testa na bola Belíssima finalização Mas está encerrada a primeira etapa Parabéns, o jogo tá muito legal Tá muito bom agora pra continuar com esse excelente resultado Precisa manter o nível Você pode deixar o adversário jogar ainda Com dois a zero no placar O segundo tempo pode ser muito legal Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo Bruno Henrique Bola enfiada pelo meio da defesa Boa garoto Boa garoto Meteu um bico nela Lá pra frente Evandro E ele chega bem Pra acabar com o ataque Agora é a vez de Gabriel Bola enfiada entre a marcação Chegou pra isolar a bola Que tava vacilando ali pela defesa Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber E o time consegue conter o avanço do adversário Jogou na frente Pra ver o que dá Desarmou o adversário E saiu com ela Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras É por isso o Mauro Que eles estão marcando mais a distância É por aí sim, meu Ele tá dando espaço A batida E ele perde o gol Depois de roubar a bola do adversário Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Aqui é o local ideal Pro cruzamento, hein Tá aí o cruzamento Saltou e deu Gol Fechou a tampa do caixão do Flamengo Mais um Que goleada Com três gols de vantagem O jogo está decidido Se deixar ele cabecear Ele vai fazer um atrás do outro Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio Opa! Tirou dali do jeito que deu Bola pro meio da área Ele estava sozinho no meio da área De onde ele estava Tinha que fazer melhor que isso, né? Não desse pra apagar da fita Inverteu o jogo lá pro outro lado Isla Gerson Everton Ribeiro A metida de bola Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Estava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Mandou ela pra frente Everton Ribeiro Ele mandou a bola pra frente Olha o cruzamento Ele consegue afastar a bola na hora certa Chegou na hora certa Evandro Tentou o passe Everton Ribeiro René Bruno Henrique E Arrascaeta Vem o passe É isso aí 3 a 0 Fala Félix Félix V Félix V Beliva Calmas pro time Pros jogadores Pro técnico Pra lavadeira Pra minha mãe Pra todo mundo Parabéns Chegamos ao final De mais uma cobertura Ao vivo Nesta noite Mauro Muito obrigado Até a próxima Milton Até a próxima Pessoal Vamos comer Então vamos lá É isso aí Chegando aqui Quase ganho Esse jogo Vamos lá Para o jogo De volta Esses quatro times Que restaram Flamengo Londrina São Paulo Esporte Recife Aqui Obrigado. Maracanã. Este é o velho Maracanã. Até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem que é um jogo de 180 minutos. Mas o que eles já fizeram nos 90 parece mais que suficiente. Será que vai ter surpresinha, Mauro? Milton, já virei muito meme involuntário. Não quero de novo. Olha o primeiro, hein? Olha o primeiro. Ah, faz, moço. O Flamengo funcionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular. Está indo para o gol. Bem, os dois times começaram tentando alguma coisa. Olha o lançamento. Agora a bola dele. O time parece satisfeito com esse 0x0. Metida de bola por cima. Nossa, cara. Chegou para isolar a bola. Estava vaciando ali pela defesa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Vai mandar a bola direto para o ataque. E a bola chegou nele. Vai sair o chute. Olha o primeiro. A partida está desempatada. Saiu o primeiro zero do placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. E o time inaugura o marcador. Jogou a bola lá para frente. Tem a cascaeta. Preparou. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Botou para correr. Mandou ali pelo meio. Vai meter. A batida. Ele mandou a bola para frente. Abriu pela esquerda. Evandro. Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Fez o lançamento para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bola enfiada entre a marcação. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Vitinho cruza. Agora ele procura espaço. Depois cruza. Gabriel. Gol alto. Vamos ver também. Está bom. Vai de 4 a onda. O Flamengo acorda. E com esse espetáculo chegamos ao final dos primeiros 45 minutos desta sensacional semifinal. A vantagem no primeiro jogo está ajudando o dois no primeiro tempo equilibrar. Por enquanto ninguém leva a melhor. Um a um. A bola já está rolando mais uma vez. Gerson. Terrascaeta. Procurou alguém ali na frente. Ninguém sequer, só ele o goleiro. Ótima chance. Deixou o marcador da saudade. O cara fez pedido direitinho para não ficar impedido. Luiz. Gerson. Luiz. Gustavo Henrique. Ih, que lugar de perder a bola. Mandou pelo alto. O que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Mandou a bola para o ataque. Passe para frente. Luiz. Bruno Henrique. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Gerson. Vem o passe. Vem o passe. Lançamento por entre a defesa. Ele vai bater o lateral. Chegou a hora da substituição. Bruno Henrique. Chutão para frente. Acabou com a festa do ataque. A metida de bola para frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. E a defesa levou a melhor na jogada. Está em boa posição. Pode arriscar para ir de longe. Chocou para longe e tirou para ele dali. Foi para o meio da área. A metida de bola. Chocou. Toma isso, cara. Falta dois agora. E o time conseguiu virar o placar. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro. Onde estava a trave. Onde estava a bola. A namorada. Foi o golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. Recomeça a partida. Agora com dois gols de diferença. E é demais pedir que ele pegue essa bola, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Opa! Que presente para o adversário. Vem a batida! Isso é caralho. Não pegou ainda. Mantou a bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Chegando bem perto do final. Eles estão com um pé na final. E está armado o contra-ataque. Pedro. Ele chegou ali. A batida! Mandou o balão. É, cara. Passa uma perda aqui no final, né? Mandou por cima. Que bobaça! E ele chega bem para acabar com o ataque. Recebeu a bola. Enganou a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. O árbitro aponta o centro do ganado. É fim de jogo. A equipe perdeu a batalha de hoje. Mas com a bola... Isso aí! Estamos na final da Copa do Brasil! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Milton, acho que nem a torcida, nem os agentes dos jogadores, os Aspones e as mães deles acreditavam, mas conseguiram superar tudo isso e estão na final. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Tá! Tchau, tchau. Vamos pegar o esporte, né? Esporte na final da Copa do Brasil. Então, olha lá, primeiro jogo, eu não sei se são um jogo, só se é dois, mas acho que são dois jogos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como era de se esperar, também é dia de muita festa nas arquibancadas. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Dois times e o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é a seguinte, a gente pode analisar a técnica. Para cima deles, Londrina. Qualquer coisa que eu faço de cabeça, cara? Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu o bico lá para frente. A metida de bola para frente. Evandro. Evandro. Defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Jogou a bola lá para frente. Jogou na frente para ver o que dá. E a defesa levou a melhor na jogada. Vedeu a bola para frente. Evandro. Vem o passe. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Recuperou a bola de novo. E o juiz marca a falta. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Metida de bola ali para o companheiro. Evandro fez o lançamento para frente. Preparou. Evandro. Nossa, cara. Seu jogou na posição e finalizou. Mas do, já pensou se ele marca um gol desse na final e entra para a score. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O jogador do meu time. O jogador do meu time. Esperando o primeiro gol. Ele mandou a bola para frente. Ele arriscou. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Botou para correr. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Forte. Olha a chance. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão. Chegou a cita mistério até demais, né? Não dá para perder esse gol, não. Raul Prata mandou a bola para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. A pinta ao árbitro, fim da primeira etapa. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo está ótimo. Os equipes parecem nervosas. Eu também estou um pouquinho, o que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. Nossa, cara. Pegou mal demais. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Júnior. Meteu um bico nela lá para frente. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Raul Prata. Iago Maidana. Chutão para frente. E o juiz apitou em falta marcada. É a foto deles ainda, cara. Eu que levo a pancada, é a foto para eles. A defesa conseguiu afastar. Eles já recuperaram a bola de novo. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Marcação cerrada. Depois de tantas finalizações, estava claro que a defesa precisava ter mais atenção à marcação dele. Pois é, já não dá mais. Olha lá, a batida de primeira. O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Tem uma venida nas costas do lateral. O cruzamento foi ótimo, a conclusão, mas não foi legal. O cruzamento foi ótimo. O cruzamento foi ótimo. O cruzamento foi ótimo. Fez a ligação com o ataque. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Evandro. Chegou bem, recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bateu para frente. E olha só quem apareceu na defesa. Que beleza. Evandro. Jogou na frente para ver o que dá. Recebeu a bola. Iago Maidana. Deu um chutão para frente. Meteu ali pela esquerda. Enganou a defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Vai tentar abatir, Iago Neves. Esse é um cara que bate de longe e sabe arrestar um chico de fora da área. Se der em espaço, se der em bola e com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Está tentando chegar à linha de fundo. Desvio na zaga. É escanteio. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? O time fez duas substituições. Bom, o Sisco mexer no time, mas nada mexe, hein? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha o drible. Tem aí a chance. Tem que cruzar. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. A batida. Quase. Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Saltou em topar na cabeça. Tirou nali. Acabou na... Chutou. Nossa, velho. Temos que ir para ganhar esse jogo. Opa, que beleza. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Acabou o jogo. O time da casa queria uma vitória, mas a partida termina empatada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentário. Vamos lá para o segundo jogo, né? Vamos ver como é o formato. Tivemos chance demais aqui. Mas não conseguimos vencer. Vamos lá para o último jogo. Último e decisivo jogo, né? A grande final da Copa do Brasil. Dessa vez agora na casa do Sport Recife, né? A grande final da Copa do Brasil. Olá, amigos. Para quem está chegando agora ao planeta Terra e com a sua espaçonave, hein? Que beleza. Quero lembrar que o jogo de ida desta final terminou em um empate sem gols que não agradou ninguém. Hoje a gente espera ver um confronto totalmente diferente. Com os dois times menos cautelosos e buscando mais o gol. Afinal, quem conseguir a vitória fica com o caneco e aquele direito de zoar o adversário, pelo menos, até a próxima temporada. Um templo do futebol é um palco perfeito para o jogo de hoje. Vem a batida! Vem a batida! Evandro! Evandro! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Jogou a bola lá para frente. Evandro! Evandro procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento está sendo feito. Ele mandou a bola para frente. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Recebeu o passe! A batida! Que ódio, velho! Essa bola não deu! Márcio Araújo. Rogério! Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. E a bola chegou nele! A posição é boa! Bola enfia... Olha o chute! Há! Em cima, meu garoto! Vai incendiar o jogo! O time sente o título cada vez mais perto! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está dado aí o primeiro golpe. É claro que abrir o placar é sempre importante. Numa final, mais ainda. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Passe para frente. Opa! Que presente para o adversário! Evandro! Olha o goleiro maldito! Grande defesa do goleiro! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! Cobraram o escanteio curto demais. Cruzou! Fez o lançamento para frente. Rogério! Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Chegou pesado e fez falta. Chegou junto, roubou a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Está em boa posição. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. Lançamento por dentro da defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Evandro! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância. Prepo... O tempo parece ter passado... É isso aí. Acaba ver o tempo. Ficando de 1 a 0. Caminhado o título aqui da Copa do Brasil. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O jogo está ótimo, mas é fundamental para manter a vitória, que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão do jogo, do mesmo foco. Para conseguir definir essa parada que está ótima para ele. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. E começaram os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Mandou para o meio da confusão. É falta nele. Boa oportunidade para uma bela cobrança. A chance é boa para aumentar o placar. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Cobraram o escanteio curto demais. Recebendo. Evandro! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Jogou na frente para ver o que dá. Opa! 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 Evandro está sofrendo uma marcação implacável. É a defesa dormiu no ponto e só viu que era ele. Então o cara fez o gol e apareceu o nome no placar. Evandro, Evandro, tentou a metida de bola, mandou a bola para a área. Evandro, Evandro, tentou a metida de bola, mandou a bola para a área. Evandro, Evandro, tomou um tranco ali e pegou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele tenta encontrar alguém para receber. Meteu a bola para a frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou a bola para o ataque. Você sabe falar de um e outro, velho. Márcio Araújo meteu um bico nela lá para a frente. E o time perde a bola no ataque. Chutão para a frente. Rogério. Bola enfiada entre a marcação. E ele aparece para o corte. Abriu o jogo lá na direita. E eles ligaram o contra-ataque. Arrancou pela direita. Vem o passe. Recebeu a bola. Vai sair o chute. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Quase 90 minutos no relógio. Falta pouco para a taça ser entregue. Cruzou para a área. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Ele prefere recuar a bola. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Evandro. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Bateu para o gol. Defesaça do goleiro. Acabou a jogada. Ah, campeão da Copa do Brasil. Alondrina. Parabéns. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. O primeiro título jogando aqui no modo. Uma o estrelato. Olha o estrelato. E aí E aí É isso aí Campeões da Copa do Brasil Havaí E aí você vai começar o Brasileirão Que Série A agora 2020 Vou deixar pra próxima live Eu vou encerrar por aqui É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Depois volto com mais futebol É isso aí Grande abraço a todos Obrigado E até mais Até o próximo vídeo É claro Se Deus quiser Fui E aí 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 E aí